A agência espacial americana publicou uma série de fotos em alta definição de Plutão. De acordo com a NASA, são as melhores fotos do planeta anão que poderão ser vistas em décadas. Em 14 de julho, a sonda da NASA New Horizons tornou-se o primeiro dispositivo a passar perto de Plutão, oferecendo aos cientistas imagens como estas. As fotografias de alta definição revelaram as impressionantes variações geográficas do planeta anão, de altas montanhas a dunas de areia e icebergs. A NASA informou que os cientistas esperam mais fotos nos próximos dias.